Domingos Nunca pensei que pudesse sentir tanta saudade Estar no set como Maria Alice É matar um pouco a saudade Te encontrar nas palavras No ar que fica repleto de domingos Logo depois que suas palavras sobre o amor e a vida passam Puro amor e delicadeza Estamos todos juntos, viu? Maria, Mari, Pri, Sara, Renata E uma turma nova que está te amando como a gente Descobrindo sua poesia, seu humor, sua história Eu estou aproveitando a vida mais atenta Mais louca, mais feliz Em sua homenagem Aventura Sempre te disse que te amo Que você é o meu mestre e convidente E te agradeço por tudo Não custa repetir Sempre Te amo pra sempre Um eterno abraço, sua Sofia Baseada na obra de Domingos Oliveira Uma série original Globoplay